Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal, iniciando o vlog com vocês E hoje é o dia de mais um ensaio de fotos Pra registrar a gravidez do Murilo E hoje é com a Thalita, gente Que a gente ama o trabalho da Thalita É verdade, vai ser tão perigoso também É um pouquinho longe pra gente, mas vale muito a pena Porque o trabalho dela é maravilhoso E ela fica em São Bernardo do Campo A gente é do interior de São Paulo Pra gente dar umas 2 horas e 20 mais ou menos É Mas assim, gente Super compensa Super compensa, porque o trabalho dela é incrível demais A gente é apaixonada A gente já fez vários ensaios com ela Fez grávida do Murilo Fez depois algumas fotos de acompanhamento do Mikael também, né Ensaio de dia das mães Natal Enfim, a gente já fez um monte de ensaio com ela E é em estúdio E vocês amam demais as fotos, né Quando eu posto A sua empresa pra mim da gravidez do Murilo foi aqui, né Foi, que era o ensaio de Natal, lembra? A gente tinha marcado o ensaio de Natal com ela E aí eu descobri a gravidez E aí eu fiz a surpresa pro Luciano lá no estúdio dela Ela faz também, gente, a revelação Enfim, gente, o trabalho dela é maravilhoso Tá tendo agora também ensaio de Dia dos Namorados, né Então todas essas campanhas assim ela faz E aí estamos indo lá agora Estamos chegando E eu vou gravar pra vocês, tá bom? Já se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo Já deixa seu like também E bora pro próximo vídeo Mikaelzinho tá aqui, ele dormiu, galera Dormiu E aí chegando lá Vou fazer maquiagem, cabelo E lá tem tudo, viu, gente? Tem tudo Tem look, tudo, tudo, tudo Tem lá no estúdio Então a única coisa que eu me preocupei mesmo Foi com a roupa dos meninos, né Peguei uma camisa branca lá pra eles Uma calça clara E é isso Até a lotinha, né, uma vez também Tem, pro Mikael tem Sempre tem Pra mim, uma vez eu peguei também É, quando tem ensaio tipo de Natal Tem sempre os looks também pra família, sabe? E aí eu tô levando camisa pra eles Mas lá tem tudo, gente Cada vestido lindo que você fica doidinha Mas é isso, bora lá que eu tô falando demais Chegamos, gente Olha o prédio Olha Um prédio rosa Você acordou? Fala bom dia pra galera Bom dia Ai, meu Deus Que animação é essa Vai tirar foto? U inflama agora Boa noite As noção Florada Queira Junto Spirando Falar Exce E E E Amato 시 Ai que linda! Ai que linda! Ai que lindo! Ai que lindo! A gente vai dar uma funda fechadinha e lisa. O cabelo vai voar? 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 Ah, não, não estou, é boa a filha, mamãe. Ai, velhinha, eu amei. Olha para a cartilhão. Acho que estou fazendo um peixinho. Coloca a mão de lá aqui embaixo. Isso. Olha para a barriguinha. Olha a série da foto. Que linda. Que linda. Vamos lá com a mamãe e você? Igual assim, o neném. Olha o meu dedo. Eu vou te pegar. Um, dois, três. Eu vou te alugar e eu vou... Chegar! Olha o meu dedo. Olha o seu indê? Ele. Sim, olha o seu indê. Diga. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí